Sistema de controle remoto via rádio E-Tronic Em alguns mercados, a Palfinger vende sistemas de controle remoto via rádio E-Tronic PMS2 para operar guindastes. Após selecionar na chave seletora o modo de operação controle remoto via rádio, o sistema poderá ser inicializado pela liberação do botão da parada de emergência, removendo a chave para a direita. O sistema irá bipar duas vezes após o qual o sistema de controle remoto via rádio pode ser iniciado pressionando o botão verde. O LED verde piscando indica que o sistema está ativo. No caso de um bip contínuo, significa que a carga da bateria está baixa. Todas as funções operacionais são completamente proporcionais. No entanto, a velocidade máxima de operação pode ser pré-selecionada usando o botão seletor de quatro estágios. Caso o botão de emergência for pressionado, o sistema envia o sinal de emergência e todos os movimentos são bloqueados. Isso será indicado pelo rápido piscar do LED verde. Movendo a chave seletora para a posição inicial, o sistema será desligado. A chave poderá ser removida e guardada separadamente. Todas as funções do guindasse e display são idênticas ao sistema Palfinger P2. E, portanto, não serão explicadas novamente neste capítulo. Legenda Adriana Zanotto